Fala, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou resolver um exercício, mas eu também vou dar uma teoria pra vocês de interpretação de uma curva de energia potencial. Então, esse é um tema do capítulo 8 do livro do Halliday, ok? Então, a gente vai ver um exercício, onde nesse exercício eu também vou dar um pouquinho sobre a teoria de interpretação de uma curva de energia potencial. Então, presta atenção, espanta o sono, espanta a preguiça, porque aí vai o exercício. Bom, pessoal, aqui eu vou resolver então pra vocês o exercício 38 do capítulo 8. Isso aqui é da edição 10. Quem tem a edição 8, dá uma olhadinha aqui pra ver qual é esse problema. E aí ele coloca a figura 8.49, é essa figura aqui, é esse gráfico aqui que a gente tá vendo, mostra, né, esse gráfico da energia potencial. Então, veja, aqui nesse eixo X a gente tem a variação da energia potencial. Em função da posição X, tá? Então, em função da posição X para uma partícula de 0,2 quilos. Então, eu já vou colocar aqui, ó, 0,2 quilos, tá? Então, eu já vou colocar a massa dessa partícula que está se movendo aqui ao longo do eixo X. E aí, ele fala o seguinte, que pode se deslocar apenas ao longo desse eixo, tá? Então, é só esse eixo aqui que tá interessando. Sobre a influência de uma força conservativa. Vamos lembrar, o que é uma força conservativa? Ela tem, né, já começa que ela tem ausência de atrito, né? A gente já sabe, já viu lá que tem ausência de atrito, porque não dissipa, né, energia. Então, é conservativa. Então, ela, na verdade, tem ausência de atrito. E, além disso, né, ela não depende da trajetória. Então, essas são algumas características, né? Força conservativa, ela não depende da trajetória. Então, você vê que aqui, essa partícula começa a se mover de uma certa forma. Depois, vai alterando aqui a sua... Mas, ao longo do eixo X, né? Então, ele fala que força conservativa, então, não depende da trajetória. E que não dissipa energia, né? Então, aqui não tem atrito. E três dos valores mostrados no gráfico são o A, que é a energia potencial no ponto A. Veja o que é que a energia é igual a 9 joules. O C, que é igual a 20 joules, né? E o D, que é igual a 24 joules. Vamos entender daqui a pouco por que ele dá tudo isso. A partícula, ela é liberada no ponto em que U forma uma barreira de potencial de altura. E aí, ele coloca aqui, ó, UB 12 joules. Então, ele também fala que a energia potencial aqui em B é igual a 12 joules. Muito bem. Com uma energia cinética igual a 4 joules. Então, veja, o que que ele tá falando? Então, no ponto B, ele já, isso aqui é muito importante. Então, sempre que você tem lá os dados do problema, vai anotando tudo isso. Por quê? Porque ele fala que no ponto B, ele tem, que a gente já sabe, inclusive, que a energia potencial que é igual a 12 joules, ele também dá energia cinética. Então, nesse ponto, a gente sabe que a energia potencial é igual a 12 joules. E ele fala que ele é liberado com uma energia cinética de 4 joules. Então, ó, no ponto B, eu tenho a energia cinética que é igual a 4 joules. Aí, ele fala qual é a velocidade da partícula em X igual a 3,5. Se ele quer a velocidade da partícula em X igual a 3,5, ele quer a velocidade da partícula aqui, ó, 3,5. Quer saber, ó, e se eu projetar isso pro eixo, né, aqui, ó, fazer a coordenada aqui, então, a partícula ela tá tendo, essa partícula ela tá seguindo aqui essa linha azul, certo, do gráfico. Então, se eu quiser saber a velocidade em 3,5, é a velocidade aqui que ela tá seguindo nesse ponto que tem essa relação aqui, ó, com o A, com essa energia potencial de A. Veja, então, o que ela quer saber, o primeiro item que ele quer saber é a velocidade em X igual a 3,5, certo, metros. Muito bem, o que é velocidade, gente? Vou colocar aqui, ó, velocidade. Como é que a gente consegue descobrir a velocidade, né, em termos de energia cinética, em termos de energia potencial? Quem faz a relação com a velocidade é a energia cinética, certo? Então, pra eu descobrir nesse caso, eu tenho aqui, ó, 1,5 MV ao quadrado. A massa eu tenho que o problema me deu lá no início, que é 0,200, né, 0,200 quilos. Então, eu tenho a massa, eu preciso achar a velocidade, só que eu não tenho a energia cinética no ponto A. Você fala, professora, mas ele falou de uma energia cinética que ele deu, só que ele deu energia cinética de onde? Do ponto B, não é isso? Ah, e você fala, bom, então, eu, será que eu consigo achar a energia cinética no ponto A? Consegue, por quê? Porque aqui ele está, olha como todos os dados que ele dá do problema, né, isso te ajuda a resolver, porque ele fala que é algo que é força conservativa. O que significa isso? Quando eu tenho força conservativa, eu sei que, né, eu não tenho atrito, não tenho nenhuma energia térmica, eu não tenho nenhuma energia interna do sistema, não tenho outra energia. Então, aqui eu sei que o trabalho, ele está relacionado com a variação da energia mecânica, né? O que é energia mecânica? Energia mecânica é energia potencial mais energia cinética, não é isso? Muito bem, se conforme ele, e quando, e se ele é, na verdade, a variação da energia mecânica, quando, a gente já viu isso na teoria, quando sobe a energia potencial, diminui a energia cinética, e vice-versa, né, mas o valor do trabalho é igual, por quê? Porque ele é a variação dessa energia mecânica, conforme um sobe, o outro diminui. Então, no ponto B, eu tenho tanto a energia potencial, quanto a energia cinética. Nesse caso, eu consigo achar o valor do trabalho? Consigo. E veja, se o trabalho, ele é a variação de um, se um sobe e o outro desce, o trabalho sempre vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque eu estou falando de força conservativa. Então, se eu achar o trabalho aqui no ponto B, ele vai ser exatamente igual, porque eu estou falando em força conservativa, ele vai ser totalmente igual na trajetória toda dessa partícula, né? E aí, veja, se eu sei o valor do trabalho, que vai ser igual no ponto A, no ponto B, no ponto C, o trabalho não muda, o que vai mudar é a variação, né? Sobe uma potencial, diminui a cinética e vice-versa. Subiu a cinética, diminui a potencial. Então, se eu consigo achar o trabalho no ponto B, ele vai ser igual ao ponto A, vai ser igual ao ponto C, D. O trabalho não se altera. Se eu sei o trabalho ao longo da trajetória toda, eu sei qual é a energia potencial do ponto A, porque ele dá, ó, o A, né? Ele dá a energia potencial do ponto A, que é 9 joules, eu consigo calcular qual é a energia cinética de A. Ai, professora, me confundi. Vamos por partes, vamos lá. Vou calcular cada coisa aqui, ó. Veja, aqui no ponto B, aqui, então, eu vou calcular o trabalho, tá? O trabalho de B. Esse é uma energia conservativa? Trabalho de B vai ser igual ao trabalho de A, trabalho de C, tanto faz, tá? O que vai se alterar a energia potencial e a energia cinética. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a energia potencial de B mais a energia cinética de B. Isso quer dizer que o trabalho, então, realizado aqui no ponto B vai ser igual a 16 joules. Poxa, tô falando de energia conservativa, não tô? Se eu tô falando de energia conservativa, significa que eu não perco energia. Então, como o trabalho é a energia realizada através de uma força, então o trabalho, ele vai ser o mesmo em qualquer ponto desse gráfico. Se eu pegar um ponto aqui em cima em UD, o trabalho vai ser 16 joules. Se eu pegar um outro ponto aqui, vai ser 16 joules. Se eu pegar um outro ponto, vai ser 16 joules. Ah, mas ele não tá se locomovendo? Sim, o trabalho vai ser igual. O que vai alterar? O que se altera é a energia potencial e a energia cinética. Então, conforme um aumenta, o outro diminui, certo? Beleza, então, se eu sei o trabalho, ele vai ser 16 joules ao longo do gráfico todo, certo? Agora, veja que no ponto A, então, vou colocar aqui, né? No ponto A, eu sei, eu quero saber a velocidade, eu tenho a massa porque o problema me deu, eu não sei a energia cinética de A, mas eu consigo calcular. Por quê? Eu sei que a força conservativa, o trabalho vai ser igual ao longo do percurso todo, porque ele é a variação da energia mecânica. Então, o que é a energia mecânica? É a energia potencial mais a energia cinética. Se eu sei que o trabalho é 16, força conservativa, o trabalho é igual no percurso todo. Aqui, eu sei qual é a energia potencial no ponto A? Sei, porque ele está dando, ó, no problema, está aqui, ó, o A, tá? O A, 9 joules. Então, eu sei que é 9 joules. Então, se eu sei a energia potencial no ponto A, eu sei qual é a energia cinética no ponto A. É só eu calcular. Então, qual é a energia cinética? Fica, ó, 16 menos 9 joules, né, porque ele passa pra cá subtraindo. Então, eu sei que a energia cinética no ponto A é igual a 7 joules. Tá vendo? Então, eu consigo achar qual é a energia cinética no ponto A. Veja, o que significa energia conservativa? Então, só pra gente, né, energia conservativa significa que o trabalho, ele vai ser o mesmo ao longo do gráfico todo. Mas, veja, no ponto B, eu tinha 12 joules de energia potencial, 4 joules de energia cinética. Isso o problema me deu. Beleza. Trabalho, 16 joules. O trabalho continua igual ao longo do percurso todo, porque a energia é conservativa. O que vai mudar? Ó, aqui, a energia potencial no ponto A, em comparação com o ponto B, veja, o ponto B era 12, no ponto A, 9. Ela diminuiu. Se diminuiu, energia cinética aumentou, né? Na somatória, sempre vai dar os 16 joules. Só que se uma diminui, a outra aumenta, né? Se no ponto B, a energia cinética, que era de 4 joules, no ponto A, ela aumentou. Por quê? Porque a potencial diminuiu. Então, agora a gente já tem a energia cinética no ponto A. Agora sim, eu consigo calcular a velocidade. Então, vou substituir aqui o que eu tinha no início. Já que eu tenho aqui, ó, que é 7 joules, isso vai ser igual a 1,5 vezes a massa. A massa, ele já deu lá no início, que é 0,200, né? Quilos, 0,200, vezes a velocidade ao quadrado. Aqui, ó, passa multiplicando esse 2 aqui. Então, vou ter 14 dividido. O que está multiplicando passa a dividir. Então, dividindo por 0,200, e isso vai ser igual a V ao quadrado. Eu divido isso e tiro a raiz. Quando eu divido e tiro a raiz, eu vou achar que a velocidade aqui no ponto A, aqui vai ser igual a 8,37 metros por segundo. Essa é a resposta aqui do item A. Bom, na letra B, ele pede também, ele quer a velocidade, né? Na letra A era em X igual a 3,5. Na letra B, ele pede em X igual a 6,5. Veja, 6,5 está aqui, ó, no gráfico, certo? Então, aqui, ó, ele pede qual é a velocidade aqui no ponto igual a 6,5. Nesse ponto, então, a velocidade vai estar relacionada com... Eu vou chamar aqui, ó, de K inicial, porque é bem aqui, ó, no ponto zero aqui. Vou chamar de K zero aqui, tá? K zero, porque tudo era o A, o B, o C, eu fui vendo pelos pontos, tá? Então, aqui eu vou chamar de zero, porque está bem aqui em cima do eixo zero, certo? O K zero aqui vai ser igual a 1,5 vezes massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia cinética aqui não é zero, não, né? Por quê? Porque esse é um gráfico que está relacionando energia potencial e deslocamento. Então, quem tem aqui um valor igual a zero, então, nesse ponto aqui de 6,5 metros, a energia potencial, aqui eu vou chamar de zero também, porque é esse ponto, né, o ponto de origem, a energia potencial é igual a zero joule, né? A energia cinética, não. Ah, como é que eu sei qual é o valor da energia cinética? A gente não calculou lá na letra A o trabalho? É, estou falando de força conservativa, então, o trabalho vai ser igual ao longo do percurso todo. Eu sei qual é a massa, eu quero achar a velocidade, mas eu não sei qual é a energia cinética, certo? Eu vou ter que descobrir. Mas, se eu sei que o trabalho sempre é igual a 16 joules, porque eu estou falando de força conservativa, então, como o trabalho é igual a energia potencial, estou falando do ponto zero, mais a energia cinética no ponto zero, o que eu tenho? Aqui é 16 joules, aqui a gente sabe que no ponto zero via gráfico, se você observar aqui, ela é igual, a energia potencial aqui é igual a zero, mais a energia cinética lá no ponto de origem. Isso daqui vai ser igual a 16 joules, certo? Eu sei que, então, a energia cinética é igual a meio mv ao quadrado. Aqui eu já sei que nesse ponto de origem aqui ela vai ser, nesse ponto zero aqui ela vai ser 16 joules, vezes meio, é igual a meio, vezes 0,200, que é a massa, dado pelo problema, vezes a velocidade ao quadrado. Se eu fizer, então, 32 dividido por 0,200 aqui e tirar a raiz, né? Porque como é elevado ao quadrado e tirar a raiz, isso daqui vai dar um valor de 12,6 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade quando x é igual a 6,5 metros. Bom, vamos, então, agora responder a letra C. A letra C, ele fala assim, ó, qual é a posição do ponto de retorno do lado direito e, depois, a letra D do lado esquerdo. O que que é a posição? Posição, já começa que eu tenho que responder qual é o valor de x, ok? Do ponto de retorno. Vamos tomar um pouquinho da teoria. Então, pra responder aqui a letra C, vamos lembrar o que que é o ponto de retorno. Ponto de retorno, então, assim, ó, eu tenho um gráfico, né? Veja aqui, se eu tenho energia cinética, por exemplo, ó, no ponto A eu tinha 7 joules com uma velocidade de 8,37. Ó, aumentou a energia cinética, aumentou a velocidade. Muito bem, então, essa partícula, ela está se movimentando ao longo aqui, ó, desse gráfico, ok? Como ela está se movimentando, vai chegar uma hora que ela vai ficar com uma velocidade de zero, porque se tiver, então, vou colocar aqui, ó, ponto de retorno. Se tiver, em algum momento em que a minha energia cinética, ela será a minha, não, né? A da partícula, ela for igual a zero, o que que significa uma energia cinética igual a zero? Se eu tiver essa energia cinética igual a zero, significa o quê? Que, então, como é meio, né, V ao quadrado, significa que essa velocidade também será zero. Então, é um ponto onde ela para de se movimentar, né? Então, é o ponto de retorno, a partícula vai se movimentando, chega uma hora que ela retorna. Então, esse é um ponto de retorno. Então, sempre para a gente achar o ponto de retorno, a referência é energia potencial igual... Ou energia cinética, desculpa o K, né? Energia cinética é igual a zero. Esse é o ponto de retorno, energia cinética igual a zero. Tá, então, já começa por aí. Então, eu preciso achar e veja que ele está pedindo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, certo? Vamos entender isso daí, ó. Se eu tiver, então, que achar o ponto de retorno, a primeira coisa é achar onde a energia cinética é igual a zero. A gente sabe, a energia conservativa, olha como é importante isso, é igual, né, o trabalho ao longo desse gráfico todo é 16 joules. A gente já viu lá na letra A, a gente já viu lá na letra B. Se eu sei que o trabalho é igual a 16 joules, eu sei que trabalho é igual a energia potencial mais energia cinética, certo? Aqui eu tenho, então, 16 joules ao longo do gráfico todo, seja qual for, né, o ponto. Se eu quero saber o ponto de retorno, o ponto de retorno, a referência é sempre a energia cinética igual a zero. Então, eu consigo achar qual é a energia potencial. Lembra que esse é um gráfico de energia potencial versus deslocamento, certo? Se é energia potencial versus deslocamento, se eu quero saber qual é o ponto de retorno aqui, a minha referência sempre aqui vai ser, para achar esse ponto no gráfico, tem que ser a energia potencial. Qual? Quando a energia cinética for igual a zero, porque isso é o ponto de retorno. Então, se eu fizer aqui energia potencial, ela vai ser um ponto de retorno quando eu tiver a energia potencial igual a 16 joules, certo? Então, quando eu tiver uma energia potencial igual a 16 joules, eu tenho um ponto de retorno. Se eu for até o gráfico, veja, 16 joules está aqui, ó, o B é 12, né, o C é 20, então, 16 joules vai estar mais ou menos por aqui. Eu vou traçar essa reta aqui, que não está muito reta, mas imagina que isso aqui é uma reta, ok? Estou traçando. Isso daqui, então, é aproximadamente aqui, ó, eu vou ter o quê? 16 joules, ou seja, essa partícula está se movendo, aqui vai ser o ponto de retorno para a direita, aqui vai ser o ponto de retorno para a esquerda. Então, veio aqui, aqui, energia cinética igual a zero, ou seja, não tem mais velocidade. Então, por isso que é chamado de ponto de retorno, ela retornaria, certo? Então, veja, aqui é o ponto do lado esquerdo, aqui é o ponto do lado direito. Só que, ó, na minha pergunta, ele fala assim, olha, ah, então eu já sei isso, é esse ponto aqui no gráfico, beleza. Só que ele pede a posição. Se ele pede a posição, veja, ele está querendo saber qual é o valor de x. Ele está querendo saber qual é o valor de x. Ah, eu sei que é um mais ou menos aqui, ó, está entre 1,5 e 2. Você sabe mais ou menos, e isso é bom, porque, na verdade, eu vou colocar xz aqui, que é do lado esquerdo, e o xd aqui, que é do lado direito, né? Então, um é para a resposta da letra c, outro para a resposta da letra d. Você até sabe que sua resposta tem que dar aqui entre 1,5 e 2. Então, isso é até uma forma de você verificar se a sua resposta depois está certa. Mas você tem que achar qual é o valor correto, tá? Então, vamos fazer isso? Bom, então, gente, o que eu tenho aqui? Veja que eu tenho, se você verificar, eu tenho um triângulo aqui, ó, entre esse ponto. Porque você falou, ó, você tem que achar qual é o valor correspondente aqui de x, certo? Desse pedaço aqui, ó, até aqui onde eu estou riscando, né? De 7, aqui é 7, né? De 7 até 8, que está aqui bem em cima, aqui, ó. De 7 a 8, veja que eu tenho uma reta, não tenho? Então, eu posso usar essa reta aqui como referência para poder achar esse x. Como que eu faço? Isso aqui é relação matemática, tá? Então, eu vou projetar esse triângulo aqui do lado para ficar mais fácil. Então, ó, veja aqui, eu estou projetando que está aqui entre 7 e 8, ó. Em x, 7 e aqui x, 8. Veja que se eu quero saber esse pontinho aqui, ó, que está entre 16, que é esse ponto aqui, ó. Eu estou projetando ele para cá. O que eu tenho? Então, nessa reta, eu tenho que aqui é 16 joule e eu não sei o valor de x, né? E aqui, inclusive, é o x direito aqui. Aqui, nesse ponto que eu estou projetando aqui, que é esse triângulo que eu estou projetando, né? O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 24 joules. Por que eu tenho 24 joules? Ó, isso aqui é de acordo com o D, né? Então, em o D eu tenho 24 joules para x igual a 8, se eu fizer a projeção desse ponto aqui. Então, eu tenho 24 joules para x igual a 8 metros, tá? E nesse ponto aqui, ó, que é aqui, esse ponto aqui de baixo, que eu estou projetando esse triângulo, eu tenho 0 joule, certo? Para x igual a 7 metros. Como é que eu faço isso, gente? Eu consigo fazer uma relação, tá? Como isso aqui é uma reta, eu consigo fazer uma relação entre x e y. Como que eu faço essa relação, ó? 24, que é aqui o ponto... Se eu pegar só essa trajetória, é o ponto final, né? Então, 24 menos 16 joules, que é o ponto em que eu quero achar, né? Existe uma relação entre x e y, não é? Veja que 24 joules e 16 joules equivale ao quê? A energia potencial sobre... Então, eu tenho uma relação entre a energia e o deslocamento, porque aqui é uma reta, então eu consigo fazer diretamente isso. Eu tenho que procurar essa reta aqui, tá? Eu não consigo fazer... Até conseguiria fazer isso aqui, mas você teria que fazer por integral e tal. Então, quando você tem uma reta, fica mais fácil. Então, ó, 8 aqui, né? Então, já que eu tenho essa relação de 24 para 16, que é o ponto final em relação a 16, eu tenho também para x. Então, 8 menos x, que é o que eu quero achar, que é esse ponto de retorno aqui. É esse pontinho que eu estou querendo achar, esse xd aqui, tá? Menos xd. Isso aqui é igual... É a mesma relação, como isso é uma reta, né? É uma reta, então é a mesma relação que eu tenho de 16 para essa parte aqui de baixo, que é esse ponto aqui. Então, é a mesma coisa que 16 menos 0, né? 16 joules menos 0 joules sobre xd. Então, ó, a relação que eu tenho de 16, que é esse ponto, para 0 joules, ou seja, a relação desse ponto para esse ponto, a mesma relação que eu tenho da energia potencial, eu tenho do deslocamento. Então, 16 menos 0 joules equivale a esse xd, porque eu não sei qual é o valor, é o que está aqui, né, xd menos 7 metros. Por quê? Porque é o que, esse ponto aqui. Então, eu estou fazendo a relação entre esses três pontos, tá? Então, eu posso fazer essa relação aqui tranquilamente, porque é uma reta. Então, eu vou ter aqui, ó, 24 menos 16, vou ter 8 joules aqui, sobre 8, 8 aqui menos xd, tá? Isso daqui vai ser igual, eu vou chamar só de x aqui, só para facilitar a vida, tá? Vou chamar aqui, ó, vou chamar aqui só de x, tá? Então, só para depois facilitar a conta. Mas é a incógnita que a gente tem aqui. Então, 8 menos x, tá? Isso vai ser igual 16 menos 0, 16 joules aqui, sobre x menos 7. O que eu vou fazer? Agora, eu vou multiplicar isso aqui em cruz, né? Então, aqui, ó, eu vou ter 8x menos 56, que é o que está aqui. Isso vai ser igual, ó, a 16 vezes 8, 128, menos, aqui, 16x, tá? Então, vou passar para cá, vou ter aqui, ó, 24x, vai ser igual a 128. Esse 56 passa positivo, então, 128 mais 56, 184. Então, x aqui, que é esse x da direita, que eu estou verificando, ou seja, o ponto de retorno, porque o ponto de retorno é onde eu tenho a energia cinética igual a zero, isso daqui vai ser igual a 7,67 metros. Veja, será que está coerente esse meu resultado? Tá, né? Porque quando a gente projeta esse ponto, a gente sabe que esse ponto está mais ou menos aqui, né? Esse x d que a gente projetou está mais ou menos aqui. Tem que estar entre 7,5 aqui, que está acima do 7,5, né? Entre 7,5 e 8. Então, ó, tá coerente a minha resposta. Então, a gente tem que achar agora essa posição. Por quê? Porque a posição do ponto de retorno é do lado esquerdo. Lembra que a gente tem que achar aqui uma reta, né? Para a gente fazer essa relação. Veja, a gente tem esse triângulo aqui, ó, não tem? Então, até daqui para cá, ó, daqui para cá, a gente tem uma reta, não tem? Então, a gente consegue fazer a relação. Eu vou projetar essa reta aqui. Então, veja, nessa reta, que não está muito reta, mas lembra, né? Aqui eu tenho, então, nesse ponto cartesiano aqui, né? Aqui eu tenho 16 joules, né? Lembra que aqui, esse ponto aqui equivale a esse ponto aqui. Estou fazendo uma, só uma transferência, tá? Aí, o que que acontece? Eu tenho aqui, né, pensando nesse ponto, ó, nesse ponto, o que que eu tenho? Que é o ponto mais baixo aqui da reta. Eu tenho dois valores também. O A, ele dá, né? A energia potencial no ponto A é 9 joules. Ele dá isso aí. Então, eu tenho 9 joules. Se eu tenho a relação de X e Y, eu não consigo achar. Aqui, ó, eu não sei. É o que eu quero achar, né? Que é o X esquerdo aqui. Vamos pensar que é a posição do ponto de retorno do lado esquerdo. Para 9 joules, que é essa energia aqui, ó, você pode olhar no gráfico, ele tem aqui, né, a relação com X, né? Y, X aqui. Então, é igual a 3 metros. Então, 9 joules, 3 metros. Se você pegar esse ponto aqui em cima, aqui, ó, esse ponto equivale a o C, né? O C, ele dá o valor também aqui, ó, no problema, que é igual a 20 joules. Então, aqui, ó, em o C, ele tem aqui, ó, 20 joules. E se você projetar o C, você também tem qual é o valor de X, que é igual a 1 metro. Então, você consegue fazer essa relação para cá também, né? Veja que aqui é decrescente, né? Então, eu tenho aqui, ó, se eu pegar aqui, então, eu vou pegar o ponto final aqui, menos inicial. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 menos 16 joules, ó, dividido por 3 menos X, porque, ó, tô fazendo a relação de X e Y. Então, aqui, ó, 3 menos X, tá? E isso vai ser igual a, veja, Então, eu tenho o final menos inicial aqui, ó, 16 menos 20, X esquerdo aqui, menos 1. Aqui eu tenho menos 4, certo? E aqui, ó, 9 menos 16, eu vou ter um valor de menos 7, né? Menos 7 joules. Isso daqui, ó, sobre 3 menos XE, e aqui XE menos 1. Resolvendo, então, mais rapidinho aqui, então, porque a gente já fez, a letra 6 já fez passo a passo, então, aqui, resolvendo essa conta, vai dar um valor de 1,73 metros. Ou seja, esse é o valor do, da posição do ponto de retorno do lado esquerdo. Tchau, 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 tchau.